O Crente Fiel Está sempre firme, nunca se maldiz, com o peso da cruz Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Jesus Cristo disse, no mundo terei uma grande aflição Porque estou no mundo, mas eu vos afirmo que do mundo eu não sou Se eu fosse do mundo, eu vos aceitava mensagem da cruz Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Mesmo havendo provas, quero ser provado e morar com Jesus Eu vi tudo clarear, só falta você se entregar para Jesus Para viver como eu vivo, hoje eu vivo na luz Só falta você se entregar para Jesus Para viver como eu vivo, hoje eu vivo na luz Eu vou-me embora daqui, meu Jesus vem me buscar Parece que eu estou vendo, a hora de viajar Ele vem com os seus anjos, a nuvem vai descer Vou-me embora para o céu E só falta você, só falta você se entregar para Jesus Para viver como eu vivo, hoje eu vivo na luz Só falta você se entregar para Jesus Para viver como eu vivo, hoje eu vivo na luz Eu vou-me embora No caminho florido da vida, com Jesus eu irei passear, e ali cessarão todas vidas, com Jesus eu irei habitar. Com Jesus eu irei passear, na cidade que Deus preparou, para sempre estarei a gozar, da bondade do meu Salvador. Se tu queres morar lá no céu, deixa o mundo, aceita Jesus, para viver com o Salvador. Lá no céu, com o nosso Senhor, lá no céu, é lugar de amor, lá está o nosso Salvador. Assentado à destra de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estava enfermo lá em casa, Uma crente me orientou, confia em nosso Pai Celeste, quantas gentes que Ele já curou. Levantei minha cabeça ao céu, e a Ele fui pedir perdão. Recebi as bênçãos divinas, e hoje sou um homem são. Só Jesus é que cura o pecador, mas perdi, é preciso crer, não caiu na folha de um árvore, sem nosso Senhor querer. Eu estava enfermo lá em casa, uma crente me orientou, confia em nosso Pai Celeste, quantas gentes que Ele já curou. Levantei minha cabeça ao céu, e a Ele fui pedir perdão. Recebi as bênçãos divinas, e hoje sou um homem são. Só Jesus é que cura o pecador, mas perdi, é preciso crer, não cai uma folha de um árvore, sem nossos tempos. Senhor querer. Não cai uma folha de um árvore, sem nosso Senhor querer. wifi cover tea Joy mai Senhor Jesus, eu confio, confio sim no Seu poder Alegra os que estão tristes, batiza com o Teu poder Envia, Senhor, Teu poder, batizando todos que crê Envia, Senhor, Tua graça, enchendo de gozo o meu ser Alegra minha alma, Senhor, alegra minha alma, Senhor Batiza-me com o Espírito Santo, com o fogo do Consolador Senhor Jesus, eu confesso Sem Ti não posso caminhar Por isto que eu tenho pressa Vem breve Jesus me buscar Eu quero sentir também O poder de Jerusalém Tu batizastes com fogo E hoje batizas também Alegra minha alma, Senhor Alegra minha alma, Senhor Batiza-me com o Espírito Santo, com o fogo do Consolador O poder de Jerusalém Jesus em breve descerá do céu Para me buscar Com ele eu quero subir para o céu Para viver no meu lar Eu quero ir morar Com meu Salvador Eu quero viver Na mansão de amor Eu quero ir morar Com meu Salvador Eu quero viver Na mansão de amor Eu quero deixar este mundo Para viver lá no céu Eu quero ir morar Com meu Salvador Louvando ao Senhor Eu quero ir morar Com meu Salvador Eu quero viver Na mansão de amor Eu quero ir morar Com meu Salvador Eu quero viver Na mansão de amor Eu quero ir morar 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 Cristo está comigo Ele é meu amigo Para me guardar Eu quero ir morar Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão será Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão e meu irmão será A perdida que vive no mundo com tanta ilusão Jesus te convida Jesus te convida Entrega a sua vida Nas mãos do Senhor E Ele te salva E livra a tua alma Do tentador Te leva para o céu E tu vai viver Com o Salvador Confia em Jesus E Ele é a luz Então tu vai ver Confia em Jesus Confia em Jesus Confia em Jesus Que Ele é a luz Então tu vai ver O que vai receber Confia em Jesus Se a vida é triste Jesus vai resiste Pra te alegrar Mas quando Ele vir E os remidos subir O que será de ti O vem sem demora Entrega-te agora Ao Salvador Com Ele irás Pra sempre morar Na mansão de amor Confia em Jesus Que Ele é a luz Que Ele é a luz Então tu vai ver O que vai receber Confia em Jesus Confia em Jesus Confia em Jesus Que Ele é a luz Então tu vai ver Então tu vai ver O que vai receber Confia em Jesus O que alegria e glória será Quando Jesus Quando Jesus Eu subirei para o eterno lar Eu subirei para o eterno lar E com Jesus vou pra sempre morar Eu subirei para o eterno lar E com Jesus vou pra sempre morar Eu subirei para o eterno lar E com Jesus vou pra sempre morar Eu subirei para o eterno lar E com Jesus vou pra sempre morar Eu subirei para o eterno lar Eu subirei para o eterno lar Que linda música que eu escutei Eram os anjos do céu que estavam tocando Eu subirei para o eterno lar 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 Para salvar todos os pecadores, foi neste dia que Ele nasceu, para salvar todos os pecadores, foi neste dia de Natal, que nós festejamos com muita alegria. Foi neste dia de Natal, que nós festejamos com muita alegria.